E aí E aí E aí E aí a barra foi agachar vai ter que pular atrás e agachar só não deixa bater suas costas conta aí 20 para repetições agora é treino é o orcaute vou gravar aqui pra você ver o tênis subindo o calcanha E aí 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 E aí